Seguidores da Verde Minha Televisão, continuamos convosco a partir daqui de Maceira de Rates, agora nesta belíssima tarde de domingo 28 de janeiro. Como têm todos os nossos seguidores de conhecimento, estivemos aqui durante a manhã com a transmissão da Eucaristia e agora da parte da tarde outros grandes momentos acontecem nesta festividade em Honra ao Mártir São Sebastião. Comigo tenho uma das meninas que faz parte da Comissão de Festas de São Sebastião que para todos os nossos seguidores nos vai contar o programa reservado para esta tarde. Vamos ter sermão, procissão, sorteio das rifas para com os generosos que contribuíram para esta festividade e depois outros momentos, não é verdade? Exatamente, depois do sermão teremos a procissão, depois do sorteio das rifas, depois seguimos com a escola de dança daqui de Maceira e depois o rancho folclórico também daqui de Maceira. Grandes momentos para que seja uma tarde de festa com toda a comunidade e com todos aqueles que, por uma razão ou outra, queiram vir até a Maceira de Rates. Exatamente, esperamos que tenha muita gente e que gostem da procissão e de tudo o resto, claro. Fazendo agora um breve resumo do que se passou ontem, sábado, dia 27, foi uma grande noite de festa? Foi, nem esperávamos tanta gente, estava mesmo muita gente com o frio que estava e foi incrível, foi emocionante mesmo. Esta multidão no espetáculo de ontem à noite com o grande Fernando Correia Marques motiva todo este grupo para continuar para mais um, dois ou três anos? Gostávamos, gostávamos, mas a tradição é passar aos anos, não podemos. Portanto, o mandato é só mesmo por um ano? Exatamente, mas foi muito bonito. O limite de mandatos está devidamente enraizado e ninguém pode alterar as regras? Está cumprido, está cumprido. Gostavas de fazer algum pedido, algum agradecimento em especial a quem vem à Maceira de Rates, a quem contribuiu para esta realização, esta grande festa que vos enche o coração? Sim, gostávamos de agradecer a toda a gente, aos patrocinadores, às pessoas que nos visitaram, às pessoas daqui da freguesia que nos ajudaram e a toda a gente que nos vem visitar, principalmente também. Feitos os agradecimentos por parte da Comissão de Festas, agradecemos também nós, seguidores da VMTV, o facto de estardes conosco em todas as nossas transmissões. Venham até Maceira de Rates, sintam a alegria deste povo e vivam com ele mesmo esta festa em honra ao mártir São Sebastião. Grande abraço para todos. Maceira de Rates, sintam a alegria deste povo.